Olá, concurseiro oculto! Como vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu quero compartilhar uma experiência muito bacana, que é a revisão de matérias. Eu vou compartilhar um pouco o método que eu uso para revisar as matérias que eu estudo, ok? E a primeira coisa que eu acho muito importante é aprender o conteúdo, aprender as matérias. Pode ser algo muito besta, muito bobinha assim, mas é essencial você ter uma boa base, uma boa estrutura das suas matérias. E você pode se perguntar, Eduardo, de que forma que eu consigo aprender as matérias? Bom, você que é concurseiro já experiente ou está começando agora, é muito simples. Pode ser através do material didático, que é a sua apostila, uma apostila atualizada, numa editora bacana que você confia, um curso online que você compra, ou vários vídeos aqui mesmo na internet, no YouTube, de vários cursinhos preparatórios que dão diversas aulas de diversas matérias. Ou também pode ser a sala de aula, um cursinho preparatório presencial, onde você senta a bundinha lá e o professor te explica todo o conteúdo. E outras formas mais. Mas independentemente da maneira que você absorve ou aprende a matéria, o primeiro passo é você ter essa estrutura, você conseguir absorver o conteúdo. Porque se você não conseguir absorver, não conseguir armazenar o conteúdo das matérias na sua cabeça, não tem como você fazer um resumo e, posteriormente, a revisão, ok? Então, aprender a matéria. Um segundo ponto muito importante também, que é o que eu acho mais top de todos, que é você ter o seu caderno. Porque o seu caderno vai se tornar um material poderosíssimo, tá? O seu caderno é o melhor material que você vai ter na sua jornada nos concursos. Porque através do conhecimento adquirido, você vai transcrever isso no seu caderno. Resumindo, fazendo palavras-chave, fazendo desenhinhos, mapas mentais, que é uma técnica que eu uso, uso muito mapas mentais. Depois eu vou gravar um vídeo explicando mais sobre mapas mentais. Então, o caderno, se você é concurseiro e não tem um caderno ainda, cara, para tudo que você está fazendo e amanhã compra o caderno. Amanhã não, hoje mesmo, compra o caderno e começa a fazer os seus resumos, seus esquemas, as suas dúvidas, coloca tudo no seu caderno. Porque quando vai chegando o momento, depois do edital, chegando o momento da prova, é o seu caderno que você vai consultar, ok? Então, o caderno, pra mim, eu uso bastante, é o material mais top que eu tenho, ok? A terceira coisa que eu acho muito importante é revisão e revisão periódica, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês só um método que eu aplico pra mim. Tem outros métodos que servem pra outras pessoas, mas o que eu adquiro maior desempenho é dessa forma. Eu estudo a matéria hoje, por exemplo, eu estudo português e administrativo. Eu estudo lá, um exemplo, se eu tenho três horas, eu estudo uma hora e meia de português, uma hora e meia de administrativo. E não faço exercícios e não reviso no mesmo dia. Eu deixo o exercício pro dia seguinte e a revisão pro dia seguinte. Eduardo, por que você usa esse método? Porque quando você adquire o conhecimento naquele momento, e depois de dez minutos, meia hora, uma hora, duas horas depois, você tenta revisar isso ou fazer exercícios, cara, dá a falsa impressão, o seu cérebro te engana um pouco, dando a falsa impressão que você conhece, tem conhecimento até profundo daquela matéria. Por quê? Porque tá tudo fresquinho na sua mente ainda. Tá tudo muito novo, o seu cérebro não teve aquele tempo de descanso, de armazenamento do conteúdo no seu cérebro, tá? De tudo que você vê das matérias, tem estudos aí que dizem que 70% o seu cérebro não absorve, só absorve 30%, tá? E ele vai se reforçando através de exercícios, simulados, revisões, e vai reforçando cada vez mais. Mas se você fazer isso depois que você estudar as matérias, ele vai te enganar. Simplesmente isso. É como se você estivesse dando uma continuidade do que você tá estudando. Então eu espero 24 horas, que é o tempo que o cérebro tem pra descansar, pra armazenar o conteúdo, pra descartar aquilo que não acha tão essencial. Aí sim, eu faço exercício e reviso a matéria. Eu reviso primeiro e depois faço exercício, tá? Porque aí eu pego meu caderninho lá, bonitinho, vejo os mapas mentais, vejo se eu preciso melhorar alguma coisa. Eu sempre pego o caderno e o material didático, tentando fazer algumas anotações a mais, que eu tenha dúvida. Aí sim eu faço exercícios. Depois de fazer exercícios, faço a correção deles pra ver se tá tudo bacana e se precisa complementar mais alguma coisa, tá bom? Mas o meu método, depois você escreve aqui no comentário qual que é o seu método. Eu reviso 24 horas depois, ok? E o quarto e último tópico que eu quero passar pra vocês, que é a revisão antes do momento da prova. E eu acho a coisa muito importante que é a revisão antes da prova, tá? Eu não fazia isso, não usava esse método, mas eu comecei a fazer, porque eu achava que era algo que você tem que descansar, que você tem que dormir bacana e tem que ficar só relaxado. E não é bem assim. E as pessoas têm a falsa impressão também que revisando toda a matéria, duas, três horas antes da prova, ou antes, no dia anterior, ficaram... As pessoas ficam dez horas revisando e acham que isso é produtivo. Eu não acho muito produtivo, porque você tem habilidade sim em algumas matérias, e tem gente que revisa até aquilo que tem habilidade. E eu não faço isso, tá? E eu reviso o que eu tenho maior dificuldade. Então esses foram os quatro tópicos que eu acho essencial pra você ter uma boa revisão. Então compartilha comigo como é o seu método de revisão, ok? Então galerinha, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu quero fazer um convite especial pra você. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreve, dá o seu like, dá o seu joinha aí, e principalmente aciona o sininho de notificação, porque toda quarta e domingo tem um vídeo novo aí pra você, tanto no seu celular quanto no seu PC, ok? Bem, galerinha, e eu venho trazer uma novidade muito bacana aqui pra vocês, que o nosso canal tá proporcionando. Eu criei uma parceria com o Alphacom, principalmente com a Paula, vou deixar o WhatsApp dela aqui embaixo. Você vai entrar em contato com a Paula no WhatsApp aqui embaixo, e você vai dar o seguinte código, hashtag concurseirooculto, hashtag concurseirooculto. E ela vai te dar um desconto especial somente pros inscritos que entrarem com esse código, tá? Em materiais didáticos e cursos, ok? Pessoal, muito obrigado e compartilha esse vídeo e se possível, comenta aqui embaixo como que é o seu método de revisão, ok? Até mais!